A polícia civil investiga a briga que terminou em morte dentro de um bar em Canoas. Lucas Minossi Ávila foi atingido por tiros no rosto e no peito. Conforme informações da Brigada Militar, diversas ligações para o 190 relataram sobre a confusão seguida de tiroteio. Lucas e um amigo tentaram sair do local em um Fiat Palio, porém o carro foi alvejado e ele que estava sentado no banco de trás foi atingido pelos tiros. Não resistiu e morreu no local. O motorista também foi baleado. Com ferimentos no braço, ele foi encaminhado a um dos hospitais de Canoas. O estado de saúde dele é considerado estável. Dois envolvidos na briga foram presos pelos policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar. Agora, os investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa escutam testemunhas, os presos e analisam as câmeras de segurança para entender a motivação da briga. Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa